Eu creio nas promessas de salvação Eu acredito no amor Eu acredito no que? Força de abertura, ei! Eu acredito no amor, vai lá! Eu acredito no que? Eu acredito no que abraça a minha alma Eu creio nas promessas de salvação No amor do teu sagrado coração No amor do teu sagrado coração Eu acredito 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 no amor do teu sagrado coração